A Paz de Jesus, Salve Maria! Estamos nos preparando para nos consagrarmos a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora das Graças. Estamos percorrendo os 33 dias de exercícios espirituais. Vamos nos consagrar ou renovar essa consagração, essa entrega. Por isso, prepare o seu oratório se você pode, separe o seu bloco de anotações e vamos abrir o nosso coração para mais um dia rezarmos a Nossa Senhora. Hoje, no quarto dia, temos como tema a luta contra os desejos carnais. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Oração para todos os dias. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado e intercessor de Deus, excelso o dom sem pá. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força é eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazendo sempre os firmes crer. Amém! Oração Ave Mares Estela Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela Sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação Dai-nos a paz e quietação E o nome da Eva troca As prisões aos réus desata E a nós cegos alumia De tudo que nos maltrata, nos livra O bem nos grangeia Ostenta que és mãe Fazendo que os rogos do povo seu Ouça aquele que nascendo por nós Quis ser filho teu Ó Virgem especiosa Toda cheia de ternura Extinta os nossos pecados Dai-nos pureza e bravura Dai-nos uma vida pura Põe-nos em vida segura Para que a Jesus gozemos E sempre nos alegremos A Deus Pai veneremos A Jesus Cristo também E ao Espírito Santo Demos aos três um louvor Amém Depois do pecado original O ser humano está hereditariamente Sob o peso do pecado E com ele também A tríplice corrupcência Uma luta se passa no seu interior De tal modo que São Paulo assim se expressou A carne tem desejos opostos ao Espírito E o Espírito tem desejos contrários à carne Mas como é possível entender Que a carne esteja em um combate contra o Espírito Se a condição corporal do ser humano Foi criada por Deus Para isso é necessário fazer uma distinção Desde o princípio A carne a qual São Paulo se refere Diz respeito às desordens causadas pelo pecado Em todo o nosso ser Desde o corpo com seus afetos Emoções e sentimentos Até a alma em sua inteligência Vontade e memória A dificuldade do homem Está em equilibrar o desejo Que possui dentro de si Um desejo que não pode ser Plenamente saciado de qualquer maneira Pois sua intensidade Requer algo eterno Que possa satisfazer Se o homem busca satisfazer seus desejos De qualquer maneira Ele se torna um mundano O homem que vive segundo a carne É o homem dos sentidos O homem da tríplice concupiscência Isso significa que Quem segue os desejos carnais É a pessoa que se contenta Com prazeres imediados Vividos de forma irracional Que ao fim conduzem o homem Uma vida bestial A igreja e sua doutrina Ensina que as paixões existentes do homem Não são boas nem mais Por isso As emoções e sentimentos Podem ser assumidos em virtudes Ou pervertidos em vícios Igualmente O prazer pode ser vivido Dentro do projeto original de Deus Como pode ser degenerado Em formas viciosas Mas é preciso ter claro Que o prazer criado por Deus Não é mau Pelo contrário É naturalmente bom Mas se vivido com moderação Ordenado ao seu fim próprio Que deve ser o bem moral E sobrenatural No projeto originário Deus une o prazer A certos atos bons Para que se tornem mais fáceis E assim atrair-nos Ao cumprimento do dever Portanto O prazer tem a função De estimular o ser humano Na prática do bem No entanto Quando vivido Segundo os desejos Imoderados da carne O prazer é experimentado Como um fim em si mesmo Que representa Um grande mal A temperança É a virtude principal Que ajuda o homem A vencer a si mesmo No combate contra a carne Ela corresponde Ao equilíbrio Que deve haver Nos desejos sensíveis E que a pessoa Se torna capaz De manter um alto domínio Sobre seus desejos E ações Para chegar a possuir Essa virtude É necessário Um caminho De mortificações Como a prática do jejum Que ajuda a moderar O desejo pelo alimento Ou a vigilância Sobre o olhar Para que não se caia Em nenhum pecado Contra a pureza Essas formas De mortificação Vão aos poucos Curando a grave ferida Da concupiscência carnal E a medida que se purifica O homem vai se aproximando De Deus O verdadeiro devoto Da Santíssima Virgem Sabe que não se deve Saciar seus desejos Nas obras Mortas do pecado Mas segue Perfeitamente O conselho de São Paulo Conduzi-vos pelo Espírito E não satisfareis Os desejos da carne Meditação do dia Você percebe O combate espiritual Que está sendo travado Dentro de você Com o desejo De viver as coisas De Deus Mas ao mesmo tempo O desânimo E os prazeres Do mundo Você já percebeu Que uma vida De pecados É sempre cheia De angústias Vazio E sem esperança Medite nessas perguntas E anote No seu caderno De oração Faça a meditação Mergulhe Deixe o Espírito Santo Te mostrar Quais são os motivos E as causas Que tem te levado A esse combate A esse desânimo E deixe o Espírito Santo Trabalhar no seu coração Oração final Santíssima Virgem Maria Durante o curso De vossa vida Na terra Tivestes Todos os seus desejos Direcionados Para Deus Buscastes Viver na graça E preservadas De toda impureza E imoderação Nos prazeres Lançando Seu coração Imaculado Em direção A eternidade Obtende Minha graça De encontrar Equilíbrio Para saber Usufruir os prazeres De forma lícita Buscando o bem Sobrenatural Que a minha vida Possa ser cheia De virtude Como a vossa Sobretudo A pureza Assim seja Amém Estivemos unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nosso propósito Do dia A Virgem Maria Consola o seu coração E traz esperança Para a sua vida Com o auxílio Do seu anjo Da guarda Ela te convida A abandonar Os prazeres E pensamentos Do mundo E abraçar A cruz de Jesus Hoje Faça renúncia De algum tipo De prazer Como um alimento O celular Uma conversa E pense mais No céu E nas coisas santas Compartilhe essa oração Com seus amigos E familiares Para que Deus Os alcance Vamos evangelizar Juntos Curta também Esse vídeo Para que a evangelização Alcance mais pessoas Alcance mais corações E não esqueça De tocar o sininho Para você não perder Os vídeos postados E se inscreva No canal Se ainda não é inscrito Fique com Jesus E se inscreva